Bom dia, guerreiro! Ao som do bagulhão, lá do B vamos expulsar Caxambi, São Gabriel, GMC é a maldita Toco o cacareco, a coisinho cacarecão Caxambi, São Gabriel, a famosa maldição Soltar o Gaetano, pro bonde da crueldade Caxambi, São Gabriel, pula o geral e vai Soltar o Gaetano, pro bonde da crueldade Caxambi, São Gabriel, pula o geral e vai Já é, já é, já é, já é Calma aí, vou mandar um alô pros amigos aí Aí Otavio, o jacaré, já é Aí Renato, um abraço, irmão Aí Lich, aí Lich, aí Lich, Max, Alex Todo mundo aí, é Jovem Fã, amigo Qual é cavalo, qual é pique, é o bonde, manê Já é, já é Xuxa, xuxa, xuxa Solta o pancadão e deixa os moleques brincar Aí Lich, aí Lich, aí Qual é costa? Solta o Gaetano, pro bonde da crueldade Caxambi, São Gabriel, pula o geral e vai Soltar o Gaetano, pro bonde da crueldade Caxambi, São Gabriel Solta o Gaetano, pula o geral e vai Soltar o Gaetano, pro bonde da crueldade Caxambi, São Gabriel, pula o geral e vai O bonde está sinistro, desde que é balão São Gabriel e o Caxambi, são pais de amor O bonde está sinistro, desde que é balão São Gabriel e o Caxambi, são pais de amor Não precisa dizer, que pare e bom é da ZZ E sempre está tranquilo, quando formos bons e crueldades A amizade, disposição, sempre faz a união A humanidade se acabando E a violência está se alastrando O bonde está sinistro, desde que é balão São Gabriel e o Caxambi, são pais de amor O bonde está sinistro, desde que é balão São Gabriel e o Caxambi, são pais de amor Pais de amor, pais de amor Pais de amor ZZ é um show Nossa área é só lazer Paraíso é o baritagese Nós ficamos aguardando CCMP que estava O Arapoca escurecendo E as galeras estão se amarrando O Xuxa solta Passa a voltagem O que é o geral E faz o baritagese O bonde está sinistro, desde que é balão São Gabriel e o Caxambi, são pais de amor O bonde está sinistro, desde que é balão São Gabriel e o Caxambi, são pais de amor E faz amor, faz amor Faz amor ZZ é um show Faz amor, faz amor Faz amor Faz amor A ZZ é um show Deixa um abraço De coração Pro cacaraco troço O Xuxa solta 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 E a coisona Que é do Ibero Que os amigos E os amigos Vou convocar Formar o bonde pra poder voar Piedade O que? A policial valeu, negão O homenageiro é de coração Jacaré Excombatente A união que não quebra a corrente Mara da graça E gente dentro Eu te desejo muito amor Mara da graça E gente dentro Dessas galeras eu gosto demais Mara da graça O bonde está tudo isto Quer dizer que abalou São Gabriel e o Caxambi Só faz amor O bonde está tudo isto Quer dizer que abalou São Gabriel e o Caxambi Só faz amor Faz amor Faz amor Faz amor A ZZ é um show E faz amor Faz amor Faz amor Faz amor A ZZ é um show Paz Paz E amor Sim Violência Não Paz e Amor Oh Soltar o Caeteiro O bonde da crua Caxambi São Gabriel Pula um geral E vai Valeu Valeu Bobo 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 De Guerreiro Eeeh 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 Sou do Caxambi É Eeeh Cabral Caxambi Eeeh Caxambi São Gabriel Pula um geral E vai Tô Caxambi Caxambi Pula um geral e vai Soltar o gaipão Pula um geral e vai Cachão de São Gabriel Pula um geral e vai Ao som do bagulhão Lá do bem vamos expulsar Cachão de São Gabriel GMC a maldita Toco o cacaré Cachão de São Gabriel A famosa maldição Soltar o gaipão Lá do bem vamos expulsar Cachão de São Gabriel Pula um geral e vai Toco o cacaré Cachão de São Gabriel Pula um geral e vai Chamaram os capeta Quem mandou chamar É o quinto pelotão É a torcida jovem flá Chamaram os capeta Quem mandou chamar É o quinto pelotão Da torcida jovem flá Demorou Cachambi São Gabriel Demorou Que coisa linda Esculachando Aí o cabelo Um abraço ali o gol Já é irmão Demorou É o Cachambi São Gabriel A Cadeira Demorou irmão Cachambi Demorou Esculachando A Cadeira A Cadeira A Cadeira Arqu hubor Res스�ทio A Cadeira A Cadeira A má Para as A Cadeira A Cadeira